E voltou, Doutor, essa é a lei do retorno Eu tô fora da lei, guardinha do rap Vai falar nem era pro vinho da Ali de novo Mas eu sou teimoso e vocês merecem uma zoreada Se topa comigo é um tapa de rima Eu largo na cara, GR é o topo Eu vim pelo plano de luta na selva Eu sou leão, demais pro seu quintal Pro seu déficit, atenção, depressão Emoção de os que fala que é dono do rap Não somos dono de nada, foi isso O beat do Brooklyn É na B Só tem beat, menino Tá drovado Aumenta mais não? Tá drovado, gente E aí Sinto o homem, essa cultura Comeu o homem, essa cultura Grita hip, 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 hip Aê, o homem tá certo Sinto o homem, essa cultura Comeu o homem, essa cultura Tipo, peita do Corinthians Tá ligado, mano, que você não desenrola É que eu sou capetinha Então, por favor, abaixa sua bola Vê se você pega o cuzão Tá ligado, parça, que você é cruel Você pode ter a seu São Marcos Só que eu vim pra ser Marcelinho Carioca em 2024 Aí é o futurista Mandando o tarão isso aí Vem, vem É que eu te mato nessa rinha Sua rima tá sozinha Sabe que rimando agora você perde Você falou que eu sou o capetinha Soco na sua cara, você é o Paulo Guedes Eu sou o capetinha, meu mano Que rimando agora, você é o idiota Não sou capetinha, eu sou mais pra vampeta Sou campeão do mundo e saiu dando cambalhota Você fala que até joga bola Só que aqui você tá fodido No interclasse, na escola O fubá era o último a ser escolhido Tá ligado, parça, que agora você sai Dessa batalha até reprimido Você fala que você bebe até a escola Se você não serra dos seus amigos Tá ligado, rima não foi boa Muito menos nem representou Você não representa nem o GB Muito menos no futebol não vai representar o Gabigol Cusão, você não entende Na rima agora você até brocha Aí, fala pra esse mano que ele não vai dar cambalhota Nem se ele fosse pra ganhar a Copa Mano, você falou de Gabigol, tá no Flamengo Eu te mato, mano, isso é Zé, qual é? Tá no pé, você falou de Flamengo Eu sou tipo o Derrick Urubus Você não pegou essa aqui Sabe né mano, que eu chego rimando agora né bro Já que você tava jogando com os dois magrinhos Você é o goleiro único que tampa o gol Tá ligado, eu não sou otário Eu não vim pra ser o Gabigol Porque nessa fita eu não sou mercenário Tá ligado, mano, que agora na fita Tá ligado que eu causo sua dor Eu não vim pra ser o Gabigol Na verdade eu vim pra ser o Gabriel Pensador Na moral, não teve conduta Mas na moral, você não teve nem a luta Nem vou falar de dinheiro Porque você não serve pra ser futebol Você serve pra ser Nem vou falar porque o bagulho é assim É, porque felizmente causei seu fim Porque você gosta do dinheiro, mano Se fosse pra batalha, moleque, você ia ser pequenininho Você pode ser quem você quiser Pensador, quero que se foda Então vai comer alpiste Não é o pensador, penso logo existe Rima no cujota perde, logo desiste Você não pega rima, quer sua reveria Porque eu bato na sua cara rajada de rima Ah, ele nem terminou essa rima Vocês vão botar pra dois firmes da mesma forma Aê, pro orden de rima Quem gostou das rimas do GB faz muito barulho Quem gostou das rimas do Fubá faz muito barulho JP JP contra Fubá, parabéns GB JMA contra Fubá Foco na batalha Vá começa, JP termina Tá tranquilo, tá tranquilo A vida é freestylera JP chegou aqui com a camiseta do Corinthians Vai perder igual Palmeiras, cuzão Cê viu que é tipo Beck Chebeck, cê não aguenta Porque cê chega aqui e nem fuma um Beck Não é Corinthians, cê é Boca Então espere, meu mano Cê sabe que agora já chego te matando Cê é o Boca Juniors Então espere Essa diferença Encaixo na caixinha Cê é la Bobonieri Ah, Bombonieri, mas você na rima não serve É foda mesmo nessa rima Então prospere Aí, na moral eu falo que interessa Você vem outro porra com futebol Só serve pra ser reserva Não é pra ser reserva Minhas reserva tá no banco Esquentando o cu, o trap Mano, eu te espanco Fazendo freestyle Sabe, mano, o que eu indico Não quero futebol Porque eu não sou de pão e circo Tá bom, né? De pão e circo, o rom, o compromisso Mas cê falou de banco e das mina O BK já faz isso É, é foda mesmo Tem que ser original Mandar rima boa Nessas fitas que cê vê no jornal É, tipo no BK O JT ultrapassa Aqui eu vim matar Você é só de graça Porque cê faz só arruaça Colei no BK e nem paguei Peguei o copo no lixo E peguei refri de graça Caralho, é de graça Essa aí é só... Aê, família Vamo por ordem de rima Quem gostou das rimas do fubá Faz muito barulho Lá, volta novo Aê, de novo Aê, aê, aê Papinho, papinho de coração Vamo votar com consciência E vamo gritar É isso Família, daquela forma Pensa, quem que vocês gostou Muito barulho Quem não gostou Bate palminho, babulho Entendeu? Tá aqui é foda Quem gostou das rimas do fubá Faz muito barulho Quem gostou das rimas do jp Faz muito barulho Aê, lá vem o copo antes de usar